Oi, eu sou o Pedro Maia e hoje vamos fazer material escolar versus material comestível. E minhas amigas do Tube Mania também vão fazer. Elas são Luna, Mariane Almeida, então eu vou deixar o link do canal delas aqui na descrição. Então se você quiser assistir esse vídeo, já deixa o like, se inscreve e clique no sino para receber as notificações. Então, bora pro vídeo! Então, pessoal, para fazer esse desafio, eu comprei ninguém mais, ninguém menos do que o meu pai. Oi, galera! Poderoso Alan! Tô com fome! Eu também! Eu quero tirar só comida. Material escolar é pra ele, que vai pra escola. Ah, eu já tenho muito material escolar de vídeo aí que a gente compra, que a gente... Muito material escolar. Já tô entupido de material escolar. Vamos começar? Vamos! Então vamos lá. Um, dois, três... Calma! Tenta adivinhar o teu. Eu acho que o meu é comida. É... eu acho que o meu... Troca! Quer trocar? Eu quero. Eu quero. Só uma vez, hein? Beleza. Tá pronto? No três. Um... Dois... Três! Cola! Eu não sei. Cola também. Tem que ver dentro. Ah, peguei a cola. Você teria pegado cola. Você pegou o quê? Se você pegou cola, eu peguei... Ah, eu peguei chocolate branco! Quer dizer, não quer sair? Aperta. Tá, saiu. Tá. Hum, pessoal. Aqui, ó. Tava preso na rosquinha. Nunca gostei muito de chocolate branco. Que bom. Hum... Porque eu gosto. Próximo round. Que desânimo! Já vi que eu vou ganhar de novo. Fala muito. É porque você trocou, né? Bom... Ah, não fica saco de despertar. É, é tudo igual. Eu quero trocar de novo. Quer trocar de novo? Eu quero trocar de novo. Essa vez eu vou me dar é bem. Então tá. Ó, a gente tá trocando o que eu quis trocar também, hein? Se eu vou querer trocar na próxima, não. Um, dois, três e... Vai! Peraí que tá difícil de tirar. Ih, eu peguei. Material escuro. Olha só, é um apontador. Mostra o seu apontador. Que interessante. Olha aqui. Ó, olha o que o meu tem dentro. O dele. Casca de lápis, né? Que a gente aponta o lápis. Era pra ser, mas o meu não é casca de lápis. É biscoito. Mostra a sua casca de lápis aí. O meu é casca de lápis. Casca de lápis. Pois é. Olha aqui. Vou abrir. Abrir. Abre o seu aí. Eu vou derramar o meu aqui. Derrama o seu aí. Eu não vou comer isso. Ah, claro que não. Você fica aí que eu vou comer. Hum. É biscoito. E é meu, tá? Você não pegou, você trocou. Dois a zero pra mim. Ah, mas eu tô na impressão que a produção uma hora vai trocar. E aí, se eu não trocar da próxima, eu vou ganhar material escolar de novo. É isso que eu tô pensando. Então eu não sei. Eu acho que eu vou perder. Porque já tá uns dois a zero pra ele. A gente não sabe. Você não sabe quantos materiais escolares são. O que eu sei é que ele tá dois a zero. E eu vou ganhar, hein? Bom, a produção trouxe aqui. Mais uma vez, round 3. Calma. Eu não quero trocar. Tem uma proposta pra te fazer. O quê? Troca. Que vai ser legal. Ela sabe que você troca sempre, então ela tá achando que você vai trocar. Hã? Tô de olho. Se vier essa aqui, eu não troco mais não, hein? Hum. Vamos lá? Vamos lá. Comida ou material escolar? Um, dois, três e... Esperava. Não acho. Me dei bem. Se bem que às vezes eu como borracha na escola. Mentira. Me encanta. Você não me encanta. Eu nunca como borracha. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Ih, não apagou, não. Não é borracha. É bis. Não vou tocar na próxima. Não vou. Não vou. Não vou. Eu nunca gostei do chocolate branco. Mas bichas, ai, ponto fraco. Hum, muito bom. Não posso olhar. Muito bom. 3 a 0. Toca. Vamos recapitular. Você ganhou uma linda cola. Você ganhou um lindo chocolate branco. E eu um chocolate branco. Tá aqui sua cola. Cadê uma cola? Tipo Prit? Você ganhou um apontador maneiro, ó. Pequenininho, prático. Muito bom. Show de bola. Você ganhou biscoito. Tava gostoso. E você ganhou essa borracha. Olha o tamanho dessa borracha. Olha aí. Apaga a caneta e lápis. Muito bom. Ganhou uma borracha. E eu ganhei? Bis branco. Ah, mas que justo. Eu já parei de estudar. Não vou mais pra escola. Né? Tem mais aqui. Vem tudo pra mim mesmo. Então, vamos pro quarto round? Vamos pro próximo. Eu não quero trocar. É o último, hein? É o último. E a produção disse que é o último. Tudo ou nada? Não quero. Tudo ou nada. Se você ganhar, você ganha tudo. Fica 4 a 0. Quer trocar? 4 a 0. Não. Olha aqui. Vai ser uma vitória e tanto. Eu não quero trocar. Vai ficar com 3 a 1? Eu vou. Então, eu já ganhei? Aham. Tá bom. Vamos lá. Eu já ganhei. Vamos lá. Vamos lá? Giz. Giz de cera. Deixa eu ver. Mostra aqui pra câmera. Eu tô na dúvida. Giz de cera. Eu tô na dúvida. Qual é o doce? Qual é o giz de verdade? É o meu. É o meu. Ai, o cheiro apareceu. É o teu. É o meu? Vamos abrir. Uma brice de giz de cera. Opa! Olha só. Olha só. O que eu ganhei. Não, pai. Não como a giz de cera. Não é. Não é o doce. Só chore porque eu... Finalmente! Rá. 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 Mas agora que eu tô vendo... Olha só. Quantos doces você comeu? Eu comi... Três, né? Do apontador, da cola e da borracha. Três a um pra mim. Mas aqui, ó. Tem um, dois, três... Três a um. Três, quatro. E eu ainda comi esse. Então cinco. Então foi cinco a três. Eu que estou ganhando. Eu que ganhei. Ganhei! Eu não. Você vai viver com o quê? E aí, galera? Olha aí. Rá. Isso é tudo doce mesmo? É mesmo. É assim. Pô. Com medo. Tá com medo de eu pegar, hein? Eu vou. Vamos dar um pedacinho aí. Não, se eu não me deu do seu. Mas eu não pedi. Ah, se eu não ia me dar mesmo. Do biscoito, você até apostou o prato de mim. Ó, puxa. Poxa. Hum, até babou aí. Ganhei. Eu não sei. Eu acho que foi eu que ganhei. Não foi, galera? Hum. Três a um, não foi? Cinco a três. Não, três a um. Cinco a três. O que vocês acham? Quem ganhou? Eu. Eu. Foi cinco a três ou três a um? Hum. Vamos ver nos comentários. Ok. Você comeu o seu só óleo e eu comi agora. Hum. Hum. Pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero ter gostado. Eu ganhei. Não, nada. Do três a um. É cinco a três. Ganhei. Tem que pensar não. Que eu ganhei. Eu ganhei. Então tá. Ó. Foi um. Unzinho. Acertei só umzinho. E eu ganhei. Você acertou três. Perdeu. E não se esqueça de ir no canal das minhas amigas pra ver se elas ganharam ou não. Que vai estar o link de todos na descrição. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ficar no sino para receber as notificações. Tô de olho. Tchau, galera. Tchau. Tchau!